O Comando do Policiamento do Interior 1 de São José dos Campos comemorou 36 anos nesta semana. Durante a cerimônia, o Comandante-Geral da PM falou sobre as ações tomadas para diminuir a criminalidade em nossa região. Com a presença de autoridades e militares, o CPI-1, Comando do Policiamento do Interior em São José dos Campos, comemorou os 36 anos de atuação no Vale do Paraíba. Criado em 1975, a unidade é responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo nas 39 cidades da região. Policiais e viaturas da corporação desfilaram durante a solenidade, que também contou com as entregas das láureas de mérito, uma homenagem aos profissionais que se destacaram. Entre eles estão os policiais que atuaram durante a reintegração de posse do Pinheirinho, um dos momentos mais marcantes da história do Comando. A atuação foi pontual, ela não teve nenhum desvio de maior relevância. O único fato que foi filmado e publicado logo após um tumulto foi apurado e remetido ao Ministério Público para que o Ministério Público analise a conduta. Mas fora isso, foi uma ação dentro da lei, cumprindo a legislação vigente no país, em apoio a uma ordem de autoridade competente. Em 36 anos, o CPI-1 já foi comandado por 18 oficiais. Atualmente, a base de São José dos Campos é considerada modelo para a Polícia do Estado de São Paulo. O comando aqui é um exemplo para a Polícia Militar de São Paulo. E a minha presença aqui é para agradecer o bom trabalho aos comandados daqui, aos policiais militares, homens e mulheres que estão fazendo a diferença. A criminalidade tem reduzido e, principalmente, nós temos agora, pela primeira vez na Polícia de São Paulo, certificações externas que validam o trabalho da Polícia Militar. Então, esse CPI aqui, esse comando de área do interior, tem ISO 9000 para o plano de policiamento inteligente, tem ISO 9000 também para o sistema de emergência 190, fez a primeira tropa de inglês profissional para atendimento na rua, inovou em bases comunitárias com policiais bilíngues, que foi o caso da temporada de Campos do Jordão. Então, é uma unidade de exemplo. O comandante-geral da Polícia também comentou sobre as ações para combater o crime em nossa região, considerada a mais violenta em 2011. Incrementando mais a área de inteligência, ou seja, e inovando em gestão. Até o ano passado, as viaturas precisavam sair e abastecer no quartel. Agora, as viaturas podem abastecer no posto da esquina. É mais policiamento na rua. Nós entregamos, no ano passado, 2.700 viaturas, entre dezembro e janeiro deste ano. Isso também vai começar a dar um reflexo bom no policiamento. Estamos entregando 256 já foram entregues, mais 144 bases comunitárias, e mais 50 até o final de abril. Entregamos as motos e entregamos à população mais 6.100 homens no ano passado. Esse ano, mais 2.000 homens. Tudo isso deve melhorar. E de polícia, os tablets começaram a ser instalados aqui na região em dezembro e janeiro deste ano. Então, isso vai começar a fazer a diferença também. O Poupa Tempo de Taubaté realiza hoje uma campanha sobre a importância do controle da pressão arterial no dia a dia. Um grupo de alunos do Senac está disponível para aferir a pressão de quem for até o local até às 5h30 da tarde. Durante a ação, quem tiver dúvidas sobre o tema também poderá receber orientações. O Poupa Tempo fica na Avenida Bandeirantes, no Jardim Maria Augusta. E o Band Cidade, primeira edição, termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Band Vale e ser um de nossos seguidores do Twitter. Tem também o canal de voz Ligue Band para você de casa participar, inclusive com sugestões de reportagens. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri